Quando terminou as gravações do Castelo Rá-Tim-Bum, você ficou no ar? Bom, tá no ar até hoje, mas quanto tempo vocês gravaram? A gente gravou pouquíssimo. Nós gravamos coisas de um ano e meio, esses 92, 93 episódios. Poxa, eu tinha a sensação que eram 2 mil episódios. Não, pois é. Primeiro, nós gravamos tudo e depois começou a ir pro ar. Só depois que estava pronto, foi o primeiro episódio pro ar. Então, nós não sabíamos, nós não tínhamos noção do produto que a gente tinha na mão. E é muito divertido. Eu sempre falo que o Castelo Rá-Tim-Bum, eu acho que resultou o que resultou, porque foi um conglomerado de artistas, principalmente de teatro de São Paulo, que foram pra TV Cultura fazer televisão. Mas a gente não foi exatamente fazer televisão. A gente foi fazer teatro, a gente já se conhecia fora, tínhamos amizade fora e nos encontramos ali. Você foi escolhido pra ser o Nino de Cara? Teve teste? Teve teste. Eu fazia um espetáculo em São Paulo chamado Tamária, que não tinha nada de infantil. Era um espetáculo que acontecia numa casa. Itinerante. Você foi ver? Eu não fui ver que eu era pequenininho, mas meu pai organizou. Meu pai organizou isso. Ele ia, ele captou, ele fez... Então, a gente fazia espetáculo, fazia um mordomo judeu, que era um dos personagens desta casa. E um dia o Flávio de Souza pediu pro Cal ir assistir. O Cal foi, me convidou pra fazer um teste. Fui, fiz o teste, saí com a impressão que tinha sido aprovada. Depois de alguns dias me ligaram. Não, você tá. Venha fazer, que o personagem é seu. Eu, como já tinha uma experiência, tinha um trabalho de clown, eu enveredei por aí. E a gente foi criando o Nino no decorrer desta experimentação, antes de começar a gravar o programa. E quando estourou, que você sacou que... Ih, pegou, funcionou, porque era despretensioso, na cultura, pra fazer uma coisa pra criança. Qual foi o momento ali? Pois é, foi uma história muito louca. Estourou o programa, nós assistimos o programa todos na TV Cultura, o primeiro programa todos juntos. E todo mundo ficou meio assim, que diferente, ninguém muito sabia o que era. Aí o programa foi engatando, engatando, engatando. Virou o que virou. Aí fizemos um espetáculo chamado Onde Está o Nino. E aí a gente percebeu no teatro que aquilo tinha virado um boom, tinha virado um coqueluche. A gente chegou a fazer estádio de futebol lotado. Era uma coisa muito maluca, muito doida. Mas era um show, é isso? É, era um show dentro de estádio de futebol. A gente fez um concentrado com as músicas e tal. O que a gente fazia é show no estádio de futebol, estádio de futebol lotado. Tivei um guarda-costas pra poder ir do teatro pra casa. Crianças assassinas querendo pedaços. Os pais iam seguindo. Mentira, os pais iam atrás. Eu atrás. Então ia um carro, outro carro, me desviava pra poder ir pra casa. Foi uma coisa bem maluca. Foi uma coisa bem engraçada de acontecer assim. Excepcionalmente também é bem peculiar por ser um programa pra criança, um programa cultural e educativo. A gente foi premiado em Berlim, foi premiado em Londres, foi premiado em Portugal, foi exibido na Rússia, em Cuba, em Angola. Enfim, pelo mundo inteiro. A gente foi dublado em várias línguas. Mas você chegou a ficar com medo em algum momento, quando estourou, quando todo mundo falava disso, de ficar meio refém desse personagem? Sim, claro. Eu acho que isso é um medo que passa pela cabeça de qualquer ator que se depara com um sucesso desse, que foi efetivamente um sucesso. Mas eu tinha uma coisinha no fundo da minha cabeça que sempre falava pra mim, um cara muito para o chão, falava assim, isto passa. E por que voltar pro Nino agora? Tem um espetáculo novo na praça. Tem. Eu queria, na verdade, chama Admirável Nino Novo, e eu tô retomando o Nino. Mas eu queria falar deste, deste, deste assunto. Que era esta coisa do Nino ser diferente, ter 300 anos e não crescer. Esta minha experiência, como é que embute esta minha experiência de ator, nesta relação temporal do artista com a plateia dele, que cresce enquanto você parece que tudo fica igual, mas não é igual, tudo mudou. Como é que fica esta dinâmica? E é disso que o espetáculo fala. E é por isso que eu tomei fazer e tá indo muito bacana o resultado. Estou muito satisfeito. Estreou agora, este final de semana? Qual o teatro que tá? Tá no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, sábados e domingos. Nos sábados e domingos, às 14h e às 17h. Caraca, sessão dupla! Sessão dupla! Que bom! Muito bem!